Aonde é que você vai? Hein? Brinca mais comigo. Ah, te achei. Takio, mandei as coordenadas pro heliporto. É um pouco longe, você consegue ir. Sem problemas. Alvo encontrado e na mira. Tal, Takio. Agora é com a equipe da retaguarda. Vamos logo para a próxima missão. Ah, essa é a primeira vez que eu sinto vontade de voltar logo pra escola. No hospital, parecia que ia parar de respirar a qualquer hora. Como é que é? Parece até que elas estão apaixonadas. Quem será? Será que alguém novo da segurança? E esse braço? Ah, é que um carro bateu em mim um dia desses aí. É, me parece que a exclusão de memória foi feita com muito sucesso, mestre. Foi. Fazemos parte de uma organização chamada União. União? É um grupo com conhecimento científico em comum. Então... Pode-se dizer que eu e os outros somos criação deles. O que pretende fazer a partir de agora? Se você não tem pra onde ir, pode morar aqui, se quiser. Você contrariou a União. Se souberem que está vivo, podem te perseguir. Franken. Ah, sim, mestre. Eu vou lá. Você sabe. Olha, é ele! Ah, mas o que que é isso? Que desenho esquisito. É, mas é fofo. Me explica como é que isso aqui é fofo. Mas você deve ser muito ruim jogando, né? Eu vou te ensinar uns macetes. Humanos são incríveis. Eles possuem uma coisa muito valiosa que eu não tenho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tio. Tio? Bom trabalho pro senhor. E aí, Rai? Bom dia. Isso aí é um smartphone? Deve ser você... o mais novo contratado que entrou como segurança especial da escola. Não é esse aqui, né? Você é fofinha, hein? Por favor, me solta! Hoje de manhã, antes de ir te encontrar... Cuidado! O segurança! Ah, então mais um bonzinho apareceu. Não me faça repetir. Estou falando pra soltá-lo. Eu vou procurar um nome. Precisamos buscar o que um dia será nosso nome. E isso inclui aqueles de nós que já se foram.